Hoje nós vamos analisar o inventário do empresário dono dessa carambi Chase Hardened Blue Jam, tem o pattern 888. Hoje uma das facas mais caras do CS e uma das skins mais raras. Além dessa faca que ele recentemente comprou por 124 mil dólares, o empresário Thomas Tum tem várias outras skins e eu quero dar uma olhada nesse inventário por completo. Saber todas as skins que ele tem aqui no momento, tá? Já vou dar um spoiler, tem skin pra caramba com adesivos no inventário aqui dele. Então vem comigo porque hoje nós vamos analisar o inventário milionário desse colecionador de Mianmar, que é um país da Ásia. E aí, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira 3 de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Mianmar é um país da Ásia e mora lá um dos maiores colecionadores de skins de CS da atualidade. Ele que já teve uma carambi de 387, mas agora tá com outra Blue Jam, que é essa 888 e muitas outras skins que eu quero conferir. Mas começar com essa faca, cara, porque foi uma das conquistas mais recentes dele e sabe-se que ele pagou 124 mil dólares por essa faca. Com um dólar assim, estamos falando aí de 600 mil reais por essa belezinha que é Minimal Wear e que in-game é um espetáculo à parte. Tô equipado também com a última luva que esse colecionador comprou, que é uma Pandora Minimal Wear. E olha, essa faca no CSGO é um espetáculo, cara. 888 é o terceiro melhor pattern que Easy Harden. Alguns acabam considerando ele como o segundo melhor, mas ele briga com o pattern 442. É um preço parecido, só que essa faca é muito rara. Ela só foi dropada em uma condição boa uma vez. Então é praticamente a única 888 do mundo, podemos dizer assim. Já que só recentemente que outra 888 foi tirada aí numa caixa, mas veio numa condição muito ruim. É uma faca Battles Card e com isso não tem tanta beleza assim igual a outra faca, digamos assim, né? Mas, de qualquer forma. Por se tratar de uma faca única, né? Essa 888 aqui, ela realmente é uma peça muito cara no inventário dele e é a skin mais cara. Ele recentemente comprou uma AWP que eu vou mostrar já já, mas ó, só pra demonstrar aqui mais ou menos um valor do inventário total. Levando em conta que aquela faquinha coisa 120 mil dólares, essa luva que a gente acabou de ver, pelo menos uns 12 mil dólares. E ele ainda vai ter Dragon Lore, ele vai ter outra luva irada e ele tem uma AWP irada. Eu acho que já passa de um milhão de reais. E a primeira skin com o Kato 14 no inventário dele que a gente observa aqui é essa AWP The Prince, que é a única no mundo, com esses 4 dignitas holográficos. Quando foi craftada, se eu não me engano, essa skin tinha o menor float entre todas as AWP Prince. Hoje, como a gente pode ver, ela tá rank 3. E se tem uma coisa que eu tô gostando cada vez mais, são inventários com skins únicas no mundo. Meu foco é fazer um inventário só com skins únicas no mundo. Eu tô fazendo algumas mudanças que em breve vocês vão ficar sabendo a respeito dos meus itens. Mas olha só essa AWP que irada. E é uma skin 1 barra 1, só tem ela. Acredito que custe aí perto de uns 70, 60 mil dólares essa AWP. Essa eu já não gostei tanto. Esse colecionador tinha no passado um M4 1S que era bem mais irada, mas ele vendeu por algum motivo. Que era essa M4 1S Cyrox com 4 AWP powers. Eu vi quando ele tava vendendo, eu fiquei, tipo assim, caramba, por que que esse cara tá se desfazendo de uma skin tão irada? E, cara, essa skin realmente ele não devia ter vendido, eu acho. Muito massa. Uma rubizinha no inventário dele, que eu duvido que ele use muito por causa da Karambit, né? Temos uma Dragon Lore muito bela, hein? Se liga só, mano. E galera, fala um pouquinho mais sobre a faca dele. Antes de pegar essa 888, esse colecionador estava com uma linda Karambit 387. Que, por sua vez, não tinha um float tão baixo assim. O AWP 0.40 e duplicada. Por mais incrível que pareça, essa 387 foi duplicada algumas vezes na época que eles exploitavam lá o suporte da Steam. Então, não é uma faca única no mundo. E, por isso, eu acho que o Thomas decidiu vender. Ele também tava procurando uma skin, acho que com um float menor. Chegando agora na 888 dele. Na verdade, eu acho que ele não usa com essa luva. Mas, muito provavelmente, com essas luvas Vice perfeitas que ele tem no inventário dele, tá? Uma luva que hoje eu digo que deve custar, sei lá, uns 150 mil reais, cara. Porque é aquela luva Vice que tem um pattern específico, assim, que não tem nenhum risco, né? Eu já falei dessas luvas aqui no canal no passado. E elas têm um overpay muito grande. Realmente, custa algumas vezes mais do que uma luva normal, praticamente, assim. Tipo, o dobro, às vezes o triplo. E esse combo é sensacional, cara. Eu gosto porque a mancha rosa da 888 combina com a rosa da luva Vice. Ela tem uma manchinha ou outra rosinha, essa faca, né? Apesar dela ser, tipo, 99% azul. Ficou um kit espetacular, mano. Eu acho que ele mandou muito bem nessa combinação. Afinal de contas, estamos falando de um kit de aproximadamente 750 mil reais aqui, tá? Nada barato, velho. Ele tem também uma Black Pearl. Que isso aqui no CS2 vai ficar lindo. Vai ser brincadeira que vai estar bonita essa skin aqui. Uma Glock Fate com VP holográfico de 414. Bem bonitinha. Ele tem ainda essa AK, que eu acho bem diferenciada. Tipo, assim, eu não gosto tanto das AKs Laminate, né? Black Laminate, Blue Laminate, Red Laminate. Mas eu acho que essa daqui ficou um pouco a mais. Porque ela tá bem colorida, né? E ele tem outra AK, meio que nessa mesma pegada. E uma curiosidade, eu quase fui dono dessa AK muito tempo atrás. Só que eu acabei comprando uma Red Line com 4 Airby Powers. E eu acho o Estiland Rebel com 4 Vox muito irado. É muito rara essa skin. Foi craftada duas vezes só. E essa é o AK que tem efeitos holográficos muito irados. Tipo assim, o Vox. Essas cores, assim, esse efeito degradê do holográfico. É muito foda, tá ligado? Acho muito irado essa skin dele. Um homem de bom gosto, eu diria, cara. E hoje uma skin que, nada mais, nada menos, deve custar uns 40 a 50 mil dólares. E vindo aqui pra essa outra página, eu descobri que ele recentemente comprou uma AK Vulcan com desgaste alto e 4 Titans. E é um craft muito interessante. Eu acho muito irada. Porque ela tem um desgaste mais alto. Ela tem, tipo assim, uma cara de arma, né? Não de skin de videogame. E achei muito foda essa skin aqui, cara. E com isso, temos aqui uma das skins mais únicas do inventário dele. Eu achei muito irado, cara. Tipo, eu não gosto tanto de skin desgastada. Mas eu acho que ela tem a personalidade dela, né? Ela tem uma cara diferente, assim. E essa skin provavelmente deve valer uns 70, 80 mil dólares. Eu acho que a galera pagaria mais ou menos esse preço. Mesmo com desgaste alto, tá ligado? Talvez um pouco menos, talvez. Mas é muito massa mesmo assim. Bom, galera. Muito massa ver um colecionador que tá pegando skins bem únicas. E, pô, todas são muito caras, né? A gente viu aí. Eu vou dar um chute que esse inventário esteja valendo uns 2 milhões de reais, tá? Ou perto disso. Mas eu acho que tá. E não vou mentir. Essa carambite 888 era uma das skins que eu pensava em comprar. E, assim, tenho um certo contato com esse colecionador. Adicionei ele na Steam. Já troquei uma DM no Twitter com ele a respeito de skins. E, quem sabe, um dia ele não decide vender. Eu posso, possivelmente, fazer uma oferta se eu conseguir vender a minha outra faca Blue Jane. Cara, essa era uma das facas que eu gostaria de ter no CSGO. Acho muito foda. Na verdade, no CS2, né? Aqui já era o CSGO já já. Vixi! É brilhante a bicha, hein? É bonita, hein? As manchas parecem que estão um pouco mais evidenciadas, assim, no CS2. Mas, se essa faca é linda, não tem como a gente negar. E é isso, galera. Mais um inventário multimilionário analisado aqui no canal. Ative as notificações aí. Se inscreva se você não é inscrito. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.